Quinta ao vivo Então vamos, estamos aqui, terceiro bloco, Quinta ao vivo Nossa irmã Suzana aqui diretamente de Porto Alegre Na Igreja de São Jesus Podendo ter um bate-papo muito importante E fundamental aqui, né? Sobre a questão da nutrição E deixo assim até pra compartilhar agora a questão Dessa nutrição, dos materiais Da Editora Vento Sul, da Rádio TV Menorá É importante a gente falar sobre isso E desse envolvimento hoje Com tantas facilidades que está se tendo aí Do pessoal ter o material, inclusive E de se envolver com a distribuição desse material, inclusive E da importância, não só de ter o material pra vender Mas também de comer desse material De se alimentar desse material, né? É bem, eu assim recomendo, né? Que é fundamental, o apóstolo tem batido nesse assunto, né? De rever também aquele material antigo Eu sei que é muita coisa que é liberada na casa do senhor Que a gente não dá vencimento de tudo Que é liberada na semana Mas o senhor tem falado através do apóstolo Buscar também aquele material antigo Que é básico pra ti, né? Que já não é falado tanto hoje Então, principalmente os novos que chegam Eu recomendo, assim, que Ouçam, né? As escolas ministeriais Que eu sei que o senhor usa o corpo hoje Completo Por exemplo, assim Mesmo que eu não tenha dom de evangelista O senhor, em certas situações, me usa como evangelista Mas tem aquele que é o evangelista Que tem o dom E eu não tenho como superar ele Porque ele tem o dom Então, alguns tem dons Como o senhor diz na palavra Deu pra mestres Pra evangelistas Pra profetas Que busquem, né? Do senhor E Refaçam essas escolas Quem já é antigo E quem é novo Busque essas escolas ministeriais Pra se aperfeiçoar nos seus dons E recomendo também muito Que é, assim, uma escola, assim Que eu já revi O senhor já me revelou muito em cima dela Que é a semiescola de oração Que mostra todo esse Esse processo alimentar Há muita revelação ali Mas, pelo menos, pra mim Cada um, né? Tem a sua maneira de ver Não simplesmente estar ouvindo E fazendo alguma coisa E outra Não sentar ali Ouvir passo a passo A administração E anotar O que o senhor vai revelando ali E isso é que dá o crescimento Tem gente que bota escolas no carro Eu não Pra mim não funciona Eu posso ouvir e pegar Fleches, assim Mas eu tenho que sentar E pegar passo a passo Acompanhar o pensamento A revelação Que o senhor está trazendo ali E os irmãos fazendo desta forma Vão ver que vai ser muito diferente Sentar, tirar uma horinha ali Porque cada administração é de uma hora Tirar uma hora por dia E ouvir essa administração Dessas escolas E anotando tudo E pedindo revelação pro senhor Em cima disto E tem muito material antigo Que já está sendo deixado de lado Como renovação da mente Também que é muito importante E os irmãos não perderem o foco Que nós estamos indo Pra uma nova terra E o que é velho Não vai entrar lá Se eu roubo E for pra esta nova terra Roubando Pra Nova Jerusalém O irmão vai ter que botar Grades na casa dele de novo Porque tem ladrão E vai transformar A nova terra Na mesma porcaria Que é esta Então por isso O senhor não faz isso Porque ele tem Coisas ilusórias Digamos assim Eu não tenho uma palavra correta Porque ele simplesmente quer Não Ele quer nos purificar Toda aquela passagem ali É bom sempre meditarem Na passagem pelo deserto Do Egito Deserto Nova Canaã Que ali é hoje A igreja indo Em direção A Nova Jerusalém E ali O senhor mostra Tudo que é necessário Pra chegar a Nova Jerusalém E o velho Não vai entrar Porque vai contaminar Esta nova terra Esses dias Ainda falei Estava ministrando Para uma irmã nova Ela ficou admirada Ela achou Que nós iam morar Lá no céu Não O senhor deu a terra Aos homens Os céus É dele Está lá nos salmos Que não A gente não está buscando Aqui agora Mas os irmãos Já conhecem Essa palavra Os céus São céus do senhor A terra Deu ele Aos homens Então nós vamos viver aqui Muita gente diz assim Ah Todos esses acontecimentos Aí O senhor não faz nada Deus não faz nada O senhor está fazendo Ele está restaurando Um povo Pra mudar a terra E esse povo Puro Não contaminado Habitar nesta terra Pra terra Continuar O seu curso Com O homem Incapaz De fazer o mal Como era lá no Éden Antes da queda Por isso que nós estamos Retornando Aquele homem Puro Tem um louvor Que diz O nosso caminho Não é Pra frente É o contrário É pra trás É voltar A ser aquele homem Que Deus criou Puro Pra estar Nesta nova terra E nós temos Dois caminhos Pra chegar Nesta nova terra As bodas Se eu já Fui transformado Aqui Ou Se eu não fui transformado As trevas exteriores Vão me purificar E depois eu entro Com os irmãos Que estiveram nas bodas Também eu entro Na nova Jerusalém Lá As doze tribos Se encontrarão De novo Judá Vai agora Nas bodas E Jeroboão Passa pelas trevas Mas todas as doze tribos Se reunirão novamente Na nova Jerusalém Mas tem que ser Um povo purificado Se eu estiver contaminado Eu vou estragar A nova Jerusalém Então eu não posso Entrar lá Dessa forma Então o projeto Do senhor É nos purificar Para estar lá Amém E os irmãos Têm que ter esse foco Se eu estou roubando Se eu estou mentindo E for pra nova Jerusalém Desta forma Eu vou estragar tudo Então é por isso Que o senhor O objetivo do senhor Nos limpar E nos purificar É pra isto Pra não contaminar A nova terra E lá entra Só o novo homem Como ali no deserto Administrado Os velhos Vão morrer No deserto Velho E vai entrar Só o novo Amém Amém Oh glória E é isso Que o senhor Nos traz Da realidade De que Uma pitada Leveda Toda a massa Não tem Não tem como Passar nada Nesse filtro Do senhor É muito fino O requinte Do senhor A pureza Do senhor Então É como É uma compartilhona É tudo isso Então Deus Exige sim Da gente Nós compartilhamos A questão Em que mesa Você está Comendo E A gente precisa Zelar por isso Precisa prestar Muita atenção Porque a gente acha Que isso aqui Não vai fazer Ah isso Faz Faz Porque A palavra diz Que é Uma pitada É uma porção Um detalhezinho Vai fazer Já leveira toda a massa Então Se nós Não cuidarmos De nós mesmos Então Cada um Vai responder Por si Depois No julgamento Agora Eu estou pregando A irmã está pregando A aposta pregando Nós estamos pregando Nós estamos trazendo aqui Um assunto Que já foi pregado Muitas vezes E que nós também Precisamos ouvir Esse assunto Com certeza E nós precisamos vigiar Porque todos os dias Temos convites A comer em outras mesas E em outras mesas Que pregam Jesus Mas O próprio mundo O próprio mundo Já é um mesão Para se lambuzar E a gente vê Como é importante A gente vigiar E é importante A gente também Discernir Que dentro da própria Casa de Judá A gente vê Que é diferente É diferente Porque hoje A gente vê Muitas organizações Cristãs Que o mundo Entrou para dentro O mundo Entrou para dentro E nós temos ali Muitas vezes Banda de rock Um som altíssimo Insudecedor Sério De verdade Nós temos Nós temos Inclusive Lá em Barueri Uma situação Assim que Durante o culto De domingo A gente tem que fechar Tudo Até a porta De baixo Para poder Ouvir a pregação De domingo Porque bem na hora Da pregação Do culto De domingo É a hora Do louvor Deles E é tão alto O louvor Que a gente tem Que fechar tudo E não é Bem na frente Veja bem Mas olha a altura Do louvor De um outro prédio Na frente Imagina quem está dentro Estou trazendo Uma situação Assim Só para a gente Não é questão De ficar Julgando Mas a questão Tipo A realidade Hoje É muito diferente Do que temos aqui Onde é pregado A palavra Onde a gente Traz uma pureza Como a irmã falou Onde a gente preza Muito pela questão Da nutrição Da formação Da expansão Com formação Eu creio Que isso é importante E Deus está Batendo nisso Ocorre a expansão Nós estamos vivendo Um momento de expansão Da igreja de São Jesus Mas eu vejo assim A própria administração Recente Da questão Da Formação Que seja uma formação Saudável Que se vá Buscar os materiais antigos Se vá buscar Semi-escolas Que vá se fazer Então Buscar os kits Segundo Os ministérios Que for ali Marcado Que tiver mais em evidência Na tua vida E que você possa Buscar também As escolas Então em relação A isso Para que você vá Você tem Evangelista Escolas ministeriais Escolas ministeriais Maravilhosa Cinco escolas ministeriais Tem ali à disposição Riquíssimo conteúdo E que isso tudo Venha despertar Porque na realidade Essa natureza divina Ela vai acabar Entrando em nós E a gente vai acabar Vivendo ela Pela palavra A palavra Nós vamos acabar De tanto ouvir a palavra De tanto ouvir a palavra Nós vamos acabar Vivendo ela Em nome de Jesus Nós vamos viver Esse Deus Aqui na terra Em nome de Jesus Mas O Senhor me trouxe aqui Mais uma palavrinha Que está em Gálatas 6 7 Não vos enganeis De Deus Não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também Seifará Porque o que semeia Para sua própria carne Da carne colherá corrupção Mas o que semeia Para o Espírito Santo Para o Espírito Do Espírito Colherá vida eterna E não nos cansemos De fazer o bem E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Seifaremos Se Não desfalecermos Por isso Enquanto tivermos Oportunidade Façamos o bem A todos Mas principalmente Aos da família Da fé Não nos cansemos Porque ao seu tempo Seifaremos Se Não Desfalecermos Amém Então os minutos finais Nós estamos nesse bloco Já passou rapidinho Rapidinho Que benção Glória a Deus E eu queria assim Só O papo do Senhor É papum E glória a Deus Que a participação Da irmã aqui Suzana De Porto Alegre É um assunto Muito importante Hoje A gente está Batendo um papo Aqui Mas lembrar Também que de Deus Não se zomba E não tem como A gente Querer mudar Coisas do Senhor Porque não vai conseguir Todo mundo tentou Até hoje Mexer nas coisas do Senhor Mas não conseguiu Não deu Nem vai conseguir Porque na realidade As coisas de Deus São de Deus E elas vão prevalecer Amém E que a gente possa Discernir Porque eu não posso mudar Deus Eu é que tenho que mudar Amém Amém Que o irmão Estava falando Que de Deus Não se zomba Isso me vem Muito à mente Quando o Senhor Dá sacudidas Na videira E corta os ramos Para os irmãos Entenderem A videira O candelabro Isso eu explico Muito sempre Nos grupos familiares Para terem entendimento Que o centro do candelabro A videira É o Cristo acendido Aquele que está lá Nos céus E o Cristo Que está aqui Dentro de nós Aquele que gera a vida Que foi colocado Quando a gente fez O novo nascimento E esse Cristo Aqui dentro de nós Está ligado Aquele Cristo acendido Lá em cima A videira E nós aqui Como ramos Então quando o Senhor Corta os ramos Ele corta Essa ligação Com o Cristo acendido Nós ficamos Com o Cristo Aqui dentro Mas não está mais Em ligação Com o Cristo acendido E isso aí É importantíssimo Para orar Para orar No altar do incenso É esse Cristo em mim Em contato Com o Cristo acendido Então assim Quando as pessoas Não valorizam Não tem esse entendimento Elas passam A zombar de Deus Quando vão Contra as autoridades Quando são infiéis Enquanto Deus é fiel Estão zombando de Deus Principalmente Quando vai Contra as autoridades Quando elas Falam mal Do alimento Porque Assim A Jeroboão Ele quer palavras Doces Amáveis Como está ali Escrito na Na palavra Lá no Velho Testamento Agora para ajudar Cobras Escorpiões Açoites Foi isso que separou As doze tribos Então quando se zomba De Deus Deus corta Essa ligadura E manda para Jeroboão Depois passa Pelas trevas De Deus Não se zomba nunca E eu tenho que meditar E perceber isso Quando eu estou Zombando de Deus Quando eu estou Criticando Alguma palavra Liberada Quando eu estou Criticando Certas coisas Eu estou zombando De Deus Quando eu não Cumpro o que Deus Diz Eu estou zombando De Deus E Deus Está ali Ele é o Agricultor Ele cuida Para cortar Então Vai ser sempre Em ajudar Palavras Para transformar A gente E não Palavras doces Como Jeroboão Para afagar O ego Palavras doces Que afagam O ego Não me transformam Então eu não vou Estar apta Para Nova Jerusalém Eu preciso De palavras Que mudem O meu caráter Que mudem A minha natureza Para que eu esteja Apto Para essa nova terra Amém Agora Deus Aleluia Vamos ficando Por aqui Então No nosso bate Para modificante Muito bom E recomendamos Deixamos aí Então um mesão Para você também Se nutrir Que é o site Da editora Ventosul .com.br Você acessa Então editora Ventosul .com.br De lá De lá você Pegue o seu carrinho De compras Passa lá E enche ele De pão Em nome de Jesus E também tem Mais um site Maravilhoso Que é o Pão de Judá Pão Pão De juta U De a Judá Da tribo De judá Pão De judá .com.br Terapia espiritual online Artigos Em diferentes línguas Você tem ali Orações Doutrinárias É tremendo O site 24 horas A TV Sendo pregada A palavra de Deus Logo que você abre E essas terapias Você pode fazer o cadastro Você tem uma terapia Online gratuita Maravilhosa A sua disposição Para você indicar Para as pessoas Enfim É um portal Da nutrição espiritual Que você tem a TV ao vivo TV aberta Que você tem também A rádio Rádio Menorá Com acesso ali Também 24 horas Para você E mais O site Da tvmenorá.com.br Que é um site Que tem a TV aberta Tem a TV ao vivo Tem a rádio Menorá Tudo gratuito E dá uma opção Para você Com um simbólico valor De R$39,90 Na opção Assinatura Essa é a única opção Que você tem Um valor aí simbólico Para investir Por quê? Porque você pode ali Escolher o vídeo Nessa modalidade O assunto específico Para que você possa assistir A hora que você quiser Então Devido a essa facilidade Você pode estar Investindo aí R$39,90 E está buscando Mais de 3 mil mensagens A hora que você O momento que você quiser Além Também De ter Os 12 canais A sua disposição Que já tem No site Como família Relacionamentos Prosperidade Exemplos bíblicos Amor divino Tem também Cura Cura interior E muito mais Que você possa aí Navegar no site TVmenorá.com.br Que você possa ver E realmente Se nutrir Como diz aí no sul Vamos se nutrir Em nome de Jesus Que é importante Minha irmã amada Vamos ficando por aqui Já deixamos aí Três sites Editora Vendo Sul Pão de Judá TVmenorá.com.br Deixamos aí Esse manancial De vida pro povo E convidamos Você aí A ficar ligado Fique ligado Na tvmenorá.com.br Que vai ter reprise Desse programa É importante E também Que você possa Acessar A TV ao vivo Deixo Marcado isso A TV ao vivo Com as administrações Durante a semana E imprima Aquela grade De horários Amém Graças e paz A todos Quinta ao vivo A TV ao vivo